Olá, boa noite. Meu nome é Ivan, essa é minha esposa. Meu nome é Rose. Nós somos pais do Gabriel, que veio falecer no dia 17 de maio de 2018 com o Negite. E nós estivemos em Franca e recebemos uma carta muito linda do Gabriel pela médium Mayra Rocha. E ficamos muito, muito felizes e emocionados e cheia de detalhes, muito rica de detalhes. E ele começou a carta dizendo, mãe, eu vou te dar uma rosa. Mãezinha, sabia que eu vou te dar uma rosa? Pois rose e rosário é rosa. Que rose e rosário significa rosa. Essa é a rosa que ele pediu para a Mária comprar para me dar. E aí ele começa a carta me chamando de Pimpolho. Meu Pimpolho, papai brincalhão, paisão sorridente que fazia de tudo para nos alegrar, que nunca dizia não. Dizia, vamos conseguir. O Gabriel me chamava de Pimpolho. Quando criança eu fui palhaço e fazia show infantil. E o Gabriel sempre perguntava como que era o palhaço, o palhaço de Pimpolho. E ele me chamava de Pimpolho muitas vezes. Outras coisas da carta, ele fala sobre a foto todo ano que nós tirávamos, nós tiramos com o Papai Noel no shopping em Jundiaí. É essa foto aqui. Foi a última, né? Foi a última dele em vida ainda. Ele fala que ele gostava das fotos e na última foto que nós tiramos, ele não estava presente. E por surpresa, eu não liei a foto e tem o rostinho dele lá. Ele fala sobre a foto que nós tirávamos todo ano. E ele fala para a gente continuar sempre sorrindo. E para continuar tirando que ele estará lá. Sempre lá. Ele fala também do sonho dele, que ele gostava muito de limousine. Ele fala que a primeira coisa que ele perguntava o que ele queria lá, que ele queria andar de limousine. Ele falava muito sobre limousine também. Me perguntaram o que eu gostaria de fazer aqui. E eu logo disse querer andar de limousine. Ele falava meia, que aqui eu tenho o costume de, quando é época de frio, não deixar aqueles andos descalços, tanto ele quanto o irmão. E eu falava, Gabriel, põe o chinelo no pé. Não, mãe, eu estou de meia. E eu sempre falava para ele, se não vai ficar de chinelo, use a meia. Pelo menos não fica descalço. E eu gritava com ele, Gabriel, põe a meia no pé. E ele fala que de vez em quando, ele põe a meia lá em cima para poder lembrar dos meus gritos. E os gritos, quando ele lembra, ele sorri. Aqui eu peço às vezes para ficar de meia. Eu lembro mãe brigando para eu não andar descalço. Era melhor andar de meia. Aqueles gritinhos em vez em quando me fazem sorrir. Ele fala também, vai na sua casa, que hoje é lilás, mas já foi branca, realmente ela já foi branca. Fala também o sofá marrom, que era vermelho, antigo, e hoje é o sofá marrom. Fala da mesa de madeira, que era, lembra da mesa antiga, mas também que ele lembra da mesa nova. Lembro de coisas que vivemos. Eu vivia na casa lilás de portão branco, mas também a parede já foi branca e o sofá já foi vermelho. Eu lembro do sofá marrom e lembro da mesa de madeira. E lembro também da mesa nova. Ele fala do carro que nós demos para o nosso filho Eduardo. Eu queria ter um daquele. Eu queria ter um daquele, que foi muito bonito. Lembro que no presente do Dudu, eu fiquei feliz. Você está louco, o carro era demais, queriam para mim. Ele fala também sobre a... para a gente guardar a carta... Na pasta. Na pasta. E ninguém sabia dessa pasta. Ninguém sabia dessa pasta. Eu te amo mãe, eu te amo pai, eu te amo Dudu. E coloca mais essa cartinha na minha pasta. É... tem essa carta, todas as cartas. Ele fala também sobre a minha busca, sobre as cartas que eu vou... As notícias. As mensagens dele. Sei da sua busca por notícias minhas. A saudade que dói e que machuca. Eu não meço a distância, eu vou atrás. Já fui questionado e portei muito em psicografia. Mas eu não vou desistir. Me faz bem, nos faz bem. A carta nos ajuda a caminhar. E estamos muito gratos a todos. Não é bom? É, e ele fala também do próximo... Isso. Do próximo filho, ele fala. E... E também, eu nunca postei isso. Nunca é nenhum. Falando que... Ele fala sobre o próximo que virá, que vai ser muito amado. E... Não será a mesma coisa, mas será muito amado. E sim, a gente... Estamos com o processo já de adoção. A gente vai adotar uma criança. E vai ser muito amado também. Logo terão outro para chamar de seu. Não será a mesma coisa, mas será o mais sortudo por encontrar vocês. Eu vou amar. Então sim, eu sou muito grato a Maia. Sou muito grato a Suzy, que nos acolheu lá em Franca. Com todo mundo, todo o pessoal de apoio de Franca, que nos acolheu. Foram muito amorosos com todos nós lá. A Maia é uma boa pessoa, amei ela. A Maia é um doce pessoa. Uma pessoa muito iluminada. Com uma áurea gigante. O braço dela é muito gostoso. Acalanta muito nossos corações. Deixa eu te dar uma leveza. Estar junto dela, perto dela, traz uma paz muito grande. Sou muito grato, Maia. Pelo carinho que você teve comigo, com a minha esposa. Com o Gabriel, que você teve uma afinidade muito grande. Porque você também... A Maia também, ela falou coisas que ela não recebeu na carta. E depois ela conversou com a gente. E falou detalhes muito ricos do Gabriel. Que não tenho caso de falar. Mas ela falou muitas coisas lindas do Gabriel. E a... Falou na tatuagem, né? Na tatuagem, eu tenho uma tatuagem. Ele é mais bonito que o que está na tatuagem, na verdade. Ele fala que ele é mais bonito do que a tatuagem. Mas isso não está na carta. A Maia falou para mim. A Maia nem sabia que eu tinha tatuagem. Ah, ele falou da febre. Que ele teve a febre. Que quando ele teve a febre, quando ele tinha 9 anos, ele lembra que eu chorei, né? Que eu chorava. Sei que minha vida era muito importante para vocês. Lembra da outra vez que tive febre? A minha mãe chorou. Não queria que as pessoas tivessem medo de ir no salão. Eu amava aquele lugar. Porque eu tinha medo das pessoas não virem no salão. Porque ele teve, com 9 anos, 29 dias de febre, de 40 graus. Ele também falou da praia de Peruíbe, que ficou marcado para ele. Do milho. Ele gostava de comer milho no pratinho. Milho no pratinho. Saudade de viajar com vocês e de comer milho na praia de Peruíbe. Espero que ainda façam no pratinho. Então sim, gratidão por todos. Maia, muito, muito obrigado. Que Deus ilumine sempre. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter esse dom e trazer conforto aos nossos corações. A segunda carta me trouxe um bolo azul hoje. Um bolo azul que eu vou comer depois. Eu já vi lá. Mas me disseram aqui também que, na verdade, os bolos dos aniversários eram tudo amarelos. Com frutinhas vermelhas em cima, né? Então eu não entendi bem porque eu vou bolo azul. Mas eu disse que era bolo amarelo que reinava ali, né? Então eu vou começar a carta dizendo assim. Mãezinha, sabia que eu vou te dar uma rosa? Pois rose, rosário, é rosa. Pedi a tia para me ajudar e eu precisava te dar. Eu comprei minha irmã rosa. Meu pimpolho. Papai brincalhão. Paizão sorridente que fazia de tudo para nos alegrar. Que nunca dizia não. Dizia vamos conseguir. Saudade de viajar com vocês e de comer milho na praia de Peruíbe. Espero que ainda façam no pratinho. Aqui eu peço às vezes para ficar de meia. Eu lembro mãe brigando para eu não andar descalço. Era melhor andar de meia. Aqueles gritinhos em vez em quando me fazem sorrir. Me perguntaram o que eu gostaria de fazer aqui. E eu logo disse querer andar de limusine. Lembro de coisas que vivemos. Eu vivia na casa lilás de portão branco. Mas também a parede já foi branca e o sofá já foi vermelho. Eu lembro do sofá marrom e lembro da mesa de madeira. E lembro também da mesa nova. Lembro que no presente do Dudu eu fiquei feliz. Você está louco? Carreira demais. Queriam para mim. Sei que minha vida era muito importante para vocês. Lembra da outra vez que tive febre? A minha mãe chorou. Não queria que as pessoas tivessem medo de ir no salão. Eu amava aquele lugar. Eu tenho saudades de brincar na piscina e no mar. Eu fui muito, muito amado. Meu tempo foi breve, mas foi o melhor de todo mundo. Sei da sua busca por notícias minhas. A saudade que dói e que machuca. Logo terão outro para chamar de seu. Não será a mesma coisa, mas será o mais sortudo por encontrar vocês. Eu vou amar. Sorriam sempre. Sorriam como a foto que todo ano tiramos. Eu sempre estarei nela. Eu te amo, mãe. Eu te amo, pai. Eu te amo, Dudu. E coloca mais essa cartinha na minha pasta.